Abertura da Expo Nova 2023 e com o show de quem, gente? Claro, Maiara e Maraíza. Que prazer receber vocês aqui na cidade de Nova Autum pela segunda vez. E eu quero iniciar essa entrevista dizendo que vocês são lindas pessoalmente. Eu já achava vocês lindas mesmo, assim, só pelo vídeo. Primeira vez que eu também vou curtir o show de vocês. Estou muito ansiosa, tá? Desejo a vocês muita sorte no show de hoje. E assim, vocês já fizeram vários shows, mas sempre dá aquele friozinho na barriga quando vocês sobem ao palco? Ah, sempre tem aqueles shows que a gente fala assim, gente, peraí, vamos lá. A gente já fez isso antes? A gente passa isso direto, né? Que eu acho que o artista tem que estar sempre se provando, sempre buscando. É uma escada, né? Sempre buscando subir e chegar em outros lugares, em novos patamares. Então esses shows, eles sempre trazem um pouquinho de friozinho na barriga. No caso também do primeiro da semana, como a gente estava em casa, tranquilo, sempre os primeiros da semana também. Eles são poucos, né? Eles já vêm com um pouco mais de emoção, né? E aqui em Nova Mutu, então, no Mato Grosso, é onde a gente nasceu, né? A gente é do Mato Grosso, somos Mato Grossoenses. Traz um pouquinho de ansiedade, assim, que a gente vai encontrar ali no palco. E qual que é a emoção de saber que vocês são tão amadas por todo o Brasil? É só agradecer a Deus, né? Eu acho que o nosso dom de cantar, ele trouxe coisas maravilhosas para a nossa vida. Com certeza o amor do público brasileiro. E isso não tem preço, né? Hoje a gente começou a cantar por outros motivos, talvez pelo nosso dom mesmo, pela arte, pelo profissionalismo. Mas com certeza hoje a gente sai de casa pelos nossos fãs e pelo carinho do povo. Sabe que uma das coisas que eu mais reparo em vocês é como vocês duas se tratam com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. E eu vejo que às vezes falta isso em alguns irmãos, se amarem mais, demonstrarem mais amor entre si. Qual é a mensagem que vocês deixam para aqueles irmãos que às vezes estão meio afastados, não demonstram tanto carinho e vocês são exemplos? Ah, eu falo, cara, viva a vida, viva o seu irmão. Bom, agora eu e a Maiara, eu não sei se a gente é um casa à parte, né? Porque todo mundo faz esse comentário. Nós moramos ainda nas mesmas residências, né? A Maiara, a gente tem duas residências, a gente mora nas mesmas residências. E eu falo que tudo que é dela é meu. Não tem diferenciação para nada. Mesmo quando a gente vai ter alguma discussão, algum alinhamento, uma já fica calada e já respeita a outra. Então, assim, são anos, né? Nós somos gêmeas, anos de convivência. Quando eu era mais nova, brigava. Mas eu acho que chega um certo nível na vida que você tem que entender que, assim, a sua família é o seu maior bem, seu bem precioso, seu ouro, né? É o que você tem que cuidar, o que vai te dar todo o esteio que você precisa desse mundo que a gente corre aí para cima e para baixo. A hora que a gente quer se encontrar, se reencontrar, é numa simples conversa dentro do avião. Quando a gente está num alvoço em casa, que a gente não é a Maiara do palco e não é a Maraísa do palco. A gente estava ontem em casa com os nossos cachorros, né? Dando risada. Então, só eu e a Maiara lá em casa, com os cachorros dando risada, brincando a madrugada inteira, dormimos tarde pra caramba. E é assim, sabe? Eu acho que é onde você sente que você é você. Você tem que ter aquela pessoa de confiança. E família é isso. Eu nem vou dizer que é a família de sangue, nem isso não, porque o mundo, ele é aberto, existe um leque de possibilidades. Mas é aquela pessoa que você confia, que você tem como sua família, você tem que tratar dela bem e ir até o final, né? Pra você ter qualidade de vida, né? Então, pra finalizar, manda um beijo a todos os ouvintes da Rádio Massa FM, no qual eu faço parte e todos os dias toca Maiara e Maraísa. E deixa uma palhinha pra gente também. Muito obrigada pela Rádio FM e a Massa FM, que sempre toca os nossos sucessos, desde a primeira música, desde o dia do seu casamento, que foi uma música que foi lançada há 10 anos atrás. Muito obrigada aí pro Ratinho também, da rádio. A gente ama o Ratinho. E vamos cantar a nossa nova música. Pra saber se dá certo, eu tenho que testar, não sei qual pessoa que vai combinar. Uma hora eu acho meu rumo, nem que eu tente com todos os amores do mundo. O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa, igual troco de gente. Gente, que linda!